Esse é o Brás de São Paulo, feira da madrugada. Vocês me pedem e eu venho procurar. Aliás, tô vendo ali, muita gente me pediu um infantil. Então vou virar a câmera pra cá. Aliás, acho que não é infantil, é infanto-juvenil, né? É isso. É infanto-juvenil, moça? Olha isso, hein? Olha só, infanto-juvenil. Quanto uma t-shirt dessa aqui? Essa aí tá 15. 15. E a calça? Tá 20. Que tecido que é a calça? É cirré. Cirré. E esse aqui é um... É algodão. É algodão mesmo, hein, gente? Olha, mais uma calça de cirré. Essa aqui, que tamanho que você tem? Do 4 ao 12. Ó, essa calça cirré do 4 ao 12 tem várias cores, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Com um juntinho no Duna. Olha isso, gente. Com correntinha bem bacana. Quanto um conjuntinho desse? Não, tinha 25. 25. Do 4 ao 12. Eu não falei. Essa camiseta, que tamanho que você tem ela? BMG. BMG. Essa daqui é a mesma? É adulto essa aí. Adulto? Você tem também? Ah, é adulto. Quanto adulto? Adulto tá 20. 20. É algodão, né? Com estampa na manga, floral. E a calça é? A calça não. A calça não tá vendendo. Esses daqui são conjuntinhos, né? Quanto um desse? Esse daí tá 25. 25. Olha quantos diferentes, gente. E eu tô vendo ali, né? Tem mais ali. Aí, esse daqui, portanto, você vai de que tamanho? Tem dois? BMG. BMG. Então, seria o Infanto e o Juvenil. Esse aqui veste um 14. 14 anos, né? Então, quem me pede... Esse aqui é um P? Um P. E esse é o G? Esse é o G. Então, seria o tamanho 6, 8, 10, 12, 14. Nessa faixa que veste, né? E tem bastante cores que eu tô vendo aqui, né? Muito bom, hein? Você tá entregando nas excursões? Tá entregando. Quantas peças você entrega? Acima de 10 peças. 10 peças já entrega. Ela fica na feira da madrugada. Eu parei aqui. Eu estava andando nessa rua aqui, ó. É o final da Rodrigues dos Santos, bem em frente à Praça Padre Bento. Eu vou mostrar ali, ó. Ali está a igreja. Ela fica em frente ao número 833. Tá ali. Agora, já são 5 e pouco da madrugada. Então, com o movimento na rua aqui, ó. Começa a aumentar o movimento de carros, inclusive. Então, vou mostrar o contatinho. Que eu não mostrei ainda, né? Você falou que entrega quantas peças lá mesmo? Acima de 10 peças. Acima de 10. Atenção. Tá numa iluminação boa aqui. Deixa eu deixar aqui pra você ver e tirar o print, gente. Porque se você não vende, passa pra aquela amiga que vende o Infanto Juvenil. Aquela amiga que tá procurando. Porque é importante você ajudar também os amigos, né? Tô vendo ali que a calça também tem PMG? Do 4 ao 12. É 4 ao 12 a calça. Eu tô vendo que você tá na onça aqui, no Animal Print. Mas tem outras? Tem. 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 Ah, estão ali. Ah, gente, olha. Tem. Tem preta também. Tem. Tem. Olha só essas estampas, gente. Olha essa qualidade aqui, ó. Olha isso. Ah, muito bom. Isso aqui é um cirrê, né? Olha o camuflado. Quanto a calça? 20. 20 a calça, gente. Muito bom, hein? Muito bom. É disso que eu tô falando, gente. Fornecedor do Infanto Juvenil, hein? Do lado da banca do infantil. Isso aqui é mole. Olha, gente. É a lãzinha, né? Lãzinha com a manga. Quanto uma lãzinha dessa? 50. 50. Que tamanho ela tem? M e G. M e G. Lãzinha. Esse aqui é um modelo. Esse aqui é outro, né? Com aquela gola tipo cacharréu, diferente. Igual lá. Tem um nome essa gola que eu não lembro agora. Mas eu não lembro também. Quem souber, põe no comentário aí pra gente. Que eu não lembro o nome dessa gola aqui. Ah, e a croppedzinha, né? E a pantalona. Com pantalona. Pantalona. Ah, é pantalona. A diferença, gente, ó. Que essa aqui é pantalona. E aquela ali é tipo leg, é mais fininha. E aqui tem bolso, né? Tem. Essa aqui, olha só. Ela tem aqui a amarração. O lastex. Aquela ali é diferente, mas também, ó. Tem elástico também. Você tá vendo uns bóris seu aqui? Quanto que tá esses bóris seu aqui? 13. Qualquer bóris? Qualquer bóris canelado, né? Canelado. Canelado bom, hein? Canelado bom, hein, gente? Fechinho também é bem bacana. Você entrega nas excursões? Eu entrego. Quantas peças você tá entregando? 5 peças. 5 peças já entrega, hein? Já. Tem inverno, tem inverno. Pode variar as peças, né? Vai ter mais variações ainda. Vai chegar ainda. Tranquilo. E aqui do lado? Esse aqui é amigo seu também? Olha aqui. Esse aqui. Ah, ele tem verão e tem inverno, né? Aquele ali é lãzinha também? É lãzinha e o outro acho que é crepe, né? É crepe, né? Qual o preço deles, hein? O rapaz não tá aqui. Quanto é o crepe, jovem? 40. 40. E aquele mangalonga? Peraí, deixa eu... 45. 45. 45. 45. 45. Deixa eu mostrar. O seu contato que é desse daqui com a golinha que nós não sabemos o nome, né? Eu não tenho cartão. Não tem cartão. Mas posso... Tem número. Ah, tem aqui, ó. Vou deixar o número dela aqui, ó. Tá na tela o número da Maria del Rosario. Muito gosto, minha amiga. Está aqui ele telefono. Muito bem. Falei muito prazer pra ela. O telefone tá aqui. Muito bom, hein? Agora vou perguntar pro jovem aqui. Jovem, tem um cartãozinho seu, jovem? Ele vai estar lá também. Aproveita e grava várias bancas, pessoal. Fala comigo. Fernando, você grava uma banca só? Grava várias aí do lado. Então tô gravando todo mundo aqui hoje, hein? Todo mundo. Infantil, balada. Tem de tudo aqui, hein? Cartãozinho dessa banca também, tá bom? Então essa aqui é a banca do Modas Débora. Aqui é a Maria do Rosario, que eu deixei o telefone. E vai estar na descrição. E ali o cartãozinho eu já mostrei também. Que é do Infanto Juvenil, certo? Muito bem. Tem um pessoal aqui assustado. Comigo eu tô falando alto aqui, né? Verdade? Eu sou tua seguidora. Verdade? Pera aí, vira pra cá. Sou de Minas Gerais e sou tua seguidora. Eu sou a seguidora de Minas Gerais. Vem pra cá, fica do meu lado aqui. Como é que é seu nome? Cris. Cris, que cidade que você é lá? Varginha, Minas Gerais. Varginha. Isso. Falou Varginha, a piada já tá pronta, né? Eu vou perguntar. Você já viu algum ET? Um ET? Vamos pôr um ET aqui. Vamos pôr uma imagem. Quem não conhece Varginha, gente, caiu uma espaçonave lá nos anos 70. E aí o exército escondeu a espaçonave. É verdade. E aí Varginha se tornou... Falavam tanto do ET de Varginha que a cidade adotou isso aí e virou lá. A cidade tem vários monumentos, né? Vamos colocar nas imagens aqui. Monumentos que... Tem um patrão ali também. Que mostram que a cidade tem descovador, tem estátua de ET. É muito legal, né? Sim, sim. O pessoal vai passear lá pra conhecer, né? Sim. Meu esposo já viu o ET. Ó, o esposo não quer aparecer? Vem aqui, vem aqui. Deixa o joinha aí. Deixa o joinha. Então você é a... Cris. Cris. De Varginha. Deixa um oi aqui. E assim nós vamos encerrar esse vídeo. Uma seguidora boa viagem. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eu imagino, eu fico feliz de atender as pessoas. E eu gosto muito também das suas postagens. Verdade, Aya. Eu fico feliz. Verdade, de coração. Então vai lá, que é sempre... Ó, você vê que eu venho buscar aqui na madrugada. Só gente boa, né? Sim. Então tá bom. E é sempre um prazer te ver. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.